Na manhã de hoje foi devagada a terceira operação de combate a desvio de água aqui em Tubês Barreto por determinação do Ministério Público, a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica do Instituto Criminalístico e o equipe da TESO estiveram em alguns imóveis aqui em Tubês Barreto e observaram mais uma vez desvio de água e mais uma vez em casas de alto padrão, em estabelecimentos comerciais e peculiarmente nessa situação foi identificada uma construtora que utiliza uma torneira localizada num terreno baldio e com essa torneira de desvio da água ela construía casas. Só agora nós verificamos a construção de quatro casas a partir desse desvio de água. Então, além do tradicional desvio de água para o uso doméstico, nessa terceira fase foi identificado também o uso para a própria construção dos imóveis pelas construtoras. Então, as pessoas foram conduzidas para a delegacia, foram alvoadas em flagrante, pagaram fiança e tudo agora vai ser encaminhado para o Ministério Público.